12h21, por falar em almoço, tem uma dica especial pra você, vem aqui comigo. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que nós estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício é bem baratinho. Olha só, cada flop desse aqui, você está vendo aqui, olha, contém 12 sachês. Olha aqui os sachezinhos aqui, está vendo? Você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático, você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. Olha só que legal. Viu só? Sazon é muito amor na sua comida. Show de bola. É muito amor na comida, são 12 horas e 22. Vem cá, minha gente, vamos falar da promoção do Sazon. Olha aqui. Está vendo esses kits aqui? Você vai mandar uma foto com o kit. Viu, Isabelzinha Cupcake? Tem que ter o kit na mão e bater a foto para mandar para esses WhatsApp, para esse telefone que você está vendo aí. 99-32-9-60-85. 9-9-3-2-9-60-85. A foto tem que ser mandada para esse número. Se mandar a foto para o nosso WhatsApp, WhatsApp da agora, não vai participar. Ok? Esse é o número oficial da promoção. Toda sexta-feira a gente vai entregar este super kit, para você que está vendo aí com as imagens do nosso querido Franklizito. Está aqui toda sexta. E no final do mês, todos os meses, viu, minha gente? Vai ter um super prêmio. Sabe qual vai ser o prêmio desse mês de fevereiro? Está aqui, ok? Olha só. Um super paneleiro. Trabontina, que você está acompanhando aqui. E mais esse faquete. Tá? Então, reiterando, mande a foto. Tem que estar o Sazon na foto. Não pode ser a foto só da pessoa, não. Sazon tem que estar na foto. Qualquer sabor, qualquer um dos 11 temperos, viu? Para o telefone que você está vendo aí no seu vídeo. Se mandar o número para o telefone, então agora não vai participar. Vai ser desclassificado. 9-9-3-2-9-60-85. Vem aqui comigo, 12h23. Você que está aí do outro lado, vamos voltar lá para o Freire do Nascimento? Quero saber como é que o pessoal recebeu a notícia do vereador Jornada, que vai fazer a limpeza. Tatiana Sobreira vai voltar com a gente agora para contar quais são as finais aí. Como é que está? O pessoal está bem disposto aí, Tatiana? Já passou a notícia para eles? Já passei a notícia para eles e também para a Mimosa aqui, olha, que é o animal de estimação, que a única coisa que ela espera também, feito todo mundo aqui, é que a situação seja resolvida, viu, Márcia? Amanhã eles estão aguardando, mas os problemas se estendem não só de iluminação. Contas que são? Levantem aqui as mãos, mulheres, de 500 a 1.200 reais em média, são a conta de energia daqui dessas pessoas. Não tem fornecimento de água, não tem rua asfaltada, condução também aqui, as pessoas andam em média quase um quilômetro para chegar às suas casas. Mas a comunidade chama, o programa agora atende, o número do telefone sempre na sua tela para que a gente possa fazer com que a sua voz seja ouvida. Aqui no programa da comunidade, porque se a comunidade chamou, o agora chegou. Bate o pé, amigo! Bate o pé, amigo! Bate o pé, amigo! Bate o pé, amigo! É assim que a gente bate o pé na comunidade, Márcia. Eu encerro por aqui e estou de volta amanhã de qualquer ponto da cidade. Tchau, Márcia. Obrigada, Tatiana. Sobbero, o homem não é mal ouvido, não. Levanta a mão. Olha só, minha gente, a Semif está com um cronograma amplo de implantação e manutenção aí desse serviço de drenagem. E vai mandar o mais rápido possível o Distrito de Obras fazer essa fiscalização ali no Alfredo Nascimento e ver o que pode resolver. Por enquanto, a gente termina aqui, mas amanhã tem mais programa da comunidade. Uma boa tarde para você. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.